A Procuradoria-Geral de Goiânia conseguiu reverter a decisão que autorizava o funcionamento das lojas de conveniência. A tarde de ontem, o desembargador Carlos França suspendeu os efeitos dessa decisão anterior que foi registrada pela juíza Patrícia Machado Carrijo, que autorizava o funcionamento das lojas de conveniência vinculadas ao sindiposto aqui na capital. Eu, inclusive, estava passando ali pela Jamel Cecílio ontem, vi uma conveniência funcionando até o horário normal, vendendo somente os itens alimentícios, você vê imagens aí, por exemplo, de uma conveniência, é um lugar que você faz comércio e coisas que também são comercializadas no supermercado, não é mesmo? Pois é, a Procuradoria-Geral do município alegou que a restrição imposta ao funcionamento das atividades econômicas tem o objetivo de minimizar a circulação e o encontro presencial de pessoas, reduzindo a taxa de transmissão da doença e também o percentual de ocupação dos leitos de UTI e enfermaria. Então, aqui vai a decisão do desembargador que derrubou o funcionamento das lojas de conveniência, essa decisão judicial. Escuta com atenção, então a partir de hoje você não vai ver mais conveniências abertas, por quê? Segundo o desembargador, as lojas de conveniência sediadas nos postos de gasolina não podem ser equiparadas a supermercados pelo fato de promoverem a venda de alguns produtos alimentícios, já que a comercialização no estabelecimento não é toda evidência atividade principal.